Música Ora boas pessoal Hoje trago-vos um mata-mata É isso mesmo pessoal Estão-me habituados a que eu estrago só Corredes de Carros de BMX Hoje vai ser diferente Hoje trago-vos um mata-mata Não costumo fazer mata-mata pessoal Desde que tenho a GTA Isto deve ser o segundo mata-mata Que eu vou fazer por isso Isto vai ser uma desgraça Vamos ver como é que vai correr Tirei umas coisinhas para apanhar Os coletos e coisas Tem ali umas armas Toma-mata Ciste O que é que eu estou com o que eu fuz que eu fuz? Já morrei, já morrei. Tinha como morrer? Não vai, não vai, não vai. Andaca, 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 eita, não deixarei todos os coiséis. Um, um, e 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 um. O que você está fazendo? E um, e um, e um, e um. E de repente, ele vai ficar com o que eu acho que eu fuz? E ai já andou ali com cuidado, vamos embora, vou me piscar daqui Não vou, larga, larga Larga Tão Ai, 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 ai Ai, porra, mato-me Ande cá, ande cá, ande cá, ande cá aqui porra Ando, qualquer porra Ando lá, ando lá, e vou estar cá aqui meu Ando lá Ando cá, ande cá Ando cá, o maninho, ande cá Ando cá, o maninho, ande cá Ando cá, o maninho E ai, pego-te uma g... E tomaste-te uma certeza no primeiro porquê Na vez uma g... E porra Vai, salta, salta, salta Vai, vem, vai Vai, vem, vai, 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 vai Tens que chegar cá sim, eu vou morrer, já sim. Ai, 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 ai. Morrer. Ai, nunca sabia. Quero é matar gachos. Vai, 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 vai. Eles andam enfiados. Opa. Isto não dá para me saltar aqui? Não dá, não dá, não dá. Não dá. Ah, graças. Tenho que vir para aqui. Vai, salta, 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 salta. Até me está a deixar de fazer aquilo, pessoal. Vê se eu consigo matar as gachos contas cá lá acima. Morri. Eu fui a tirar-te de uma outra. Ai, ai, ai. Só comigo. Toma. 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 Da cá, que porti. Toma. Toma. Vai, alla cá. Toma. Da cá, alla cá. Toma. Vai, ai, ai. Eu não posso fazer isso, como um maigre. Eu não consigo gravar o cara, não é por nada. Vai, vai, eu tenho que gravar mais um aqui. Toma! 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 Ah, mano! É isso. Já te bati duas vezes. Anda cá, anda cá, anda cá, estás entretido, anda cá! Anda! Ai, está tudo travando agora. Ah, tudo é ele, bora! Toma! 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 Vamos botar esparvo aqui. Toma! Toma! Ei! Isto é fixe pessoal, é curto, é curto disto. Toma! Morre! Ah, caralho! Estes lança-mísseis! Aaaaaaah! Ai, meu! Tu tens lança-mísseis! Ou tens... Tu tens armas... Não, pá! Assim eu não gosto. Agora ninguém sobe ali. Não, pá! Não, pá! Que porra! Toma! Hehehe, ainda te matei. Vai, 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 vai! Eu tenho que ver se consigo subir. Vai! Já vou te matar aquele gaste lá em cima. Mas esta vez tem que ir, né? Da, da, da visite. Vai! Será que tá complicada? Sério, boy! É sério! Hummm! Sério, boy! Tá bem, boy! Aperto! Ah, que selenço! Por isso que eu vou tentar matá-los! Vou só tentar matar gajos! Ah, conseguiu! Ah, maricas! Ah, maricas! Ah, maricas! Ah, maricas! Ah, é uma nenha! Obrigado! E é obrigado a uma nenha! Se não fosses tu! Tenho que apanhar armas também! Mas também quero dinheiro! Não há que apanhar armas também! Ah! Uau! Ei, agora quero... Ah, dá pra saltar aqui! Toma! Toma! Ah, sério! Ah! 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 Mateio! Tetsa! Doná tá tudo! Ah! Olha lá para as manhosas! Som. É! Palco manioso! Aí tudo ir lá. Ai, não! Eita a quita safa É isso mesmo que eu quero que você fique com a última prática e vai lá cá e não fica como até aí e aí eu gastei armas pô e eu não consigo sair daqui e lá não consegui bom aí e aí e aí e faltam uns minutos e vai ser um vídeozinho um pouco mais longo pessoal para isso a ser da adrenalina cheia de ação cheio de sangue coisa paz e vai desculpa e vai desculpa eu não e aqui foi aqui foi aqui foi aqui foi aqui e vai só tem sequer aqui lá o batalhão é mais algum Anda cá, anda cá, vai. Vai, anda cá, toma, vai, leva a casta, leva a casta. Palada na cabeça. Vou roubar umas kills, caraças. Só um gajo tem muitas. Ai, 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 meu. Mas pega o 47. Gajos estão batidos nisto. Vai. Boa, Sammy. Ai, quero te apanhar, quero te apanhar, quero te apanhar. Vai, anda cá, 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 bó, ai não é fuja. Vai, palada na cabeça. Vai, palada na cabeça. Toma, toma. Toma, anda cá, anda cá. Vamos, pala na cabeça. Testosterona. Toma, agora não vem aqui mais ninguém. Porque tinha testosterona alterada. Anda cá, anda cá, anda cá. Toma, toma, toma. Toma, toma. Ai, é o mananho, anda cá. Veja ver. Vamos a te apanhar em. Vamos só o cabo do T ao mananho. Quero mais o pessoal canal. Vão, vem. Não, vem. Tem comidinho. Tem comiúfa. Tá aqui um Olha Calma não Não me fugi Toma E vai acabar Toma Toma Palada na cabeça Agora não há mais Deve estar por aqui E uma testosterona não há testosterona Não há Não consigo entrar aqui dentro Não há tristeza Não há tristeza Esta porra que lhe dá para saber Ah matei Que lhe me passa Dando que escorre Coisa má linda Vamos lá Vai anda que anda que anda que eu vou puxar Eu vou puxar Toma 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 Ah, falhei! Vou só dar aqui um clipzinho, pessoal, só para fazer aqui uma thumbnailzinha. Estas digibonitas. Andá cá! Andá cá! Andá! Pô, uma nenha! O que é que tu guiares? Andá cá, uma nenha! Não, 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 não! Ai, pá, fogo! Este gajo é que está à frente. Eu vou lá para lá. Não, não vou não. Vem, este aqui, este aqui, este aqui, este aqui! Tenho aqui um clipzinho que também dá jeito. Não! Não, 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 não. Tum! 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 Não, bai, é sério. Deixe-me pulhar nalbais. E já está, já está aí, não está aqui. Não está aqui. Como ou nem... não. Estarei perando. Ai que sorte meu. Sorte de Elisar meu. Ando cá, ando cá. Para o Zodrom. Isto não aparece a ti o meu testemunho. Ai não. Eu não faço isso comigo. Olha que dane-me. Ando cá, ando cá. Vou me vingar aqui, ando cá. Se calhar não vou. Está quase acabado pessoal. Quatro minutos e está no papo. Está no papo. Está no papo. Espionsarem. Tietadinho. Bora, 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 bora. Não, boy. Acabei de ficar para fora. Não faz isso comigo. Vou pegar aqui um coitinho. Água, vou ter quantos? Mais. Hihihi. Ai... Teu aqui. Unha. Ah, caralho. Nman. Está quase com cem mortes, bora. O que é isso, o homem é viciado de isso, eu tenho as armas assim também, eu vou matar este, vou matar este, vou matar este, não cai, 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 não matei, vamos outra vez aquilo, foge, tem que ver se consigo fugir logo por fora, não, mato, meu fliore, 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 fliore morreu, vou morrer por causa daquele gash que aquele gash vai morrer, tsss, na porcaria, vai tentar matar este gash da arma, ai ele vai-me, ele vai matar ele, ai 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 Isto é o que tem que ter... 100x5! Ai anda maluco! Ai agora eu vou te apanhar carinha. Agora põe... Toma! Estou todo a kills né? Mas ok. Tenho que apanhar, vou apanhar mais isto. Eu estou a chegar aos 20. Vai 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 vai. Tenta-se vir lá. Vai para lá fora. Vem cá galera, sequencia de mortos. Obrigado com as mortes que eles têm. Ah, cara, naca, 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 naca. Tum! Tum! Toma! Matei te, kuraça. Que me ta mais um. Naca, 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 naca. Tum! Tum! Eh, na mati niñon. Tum! Tá ca... Tak ao mannão. Andaca, anda, 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 naca, naca, aaaaa! Ai não matei por pouco, tampouco, mais um para chegar às 20, só mais um, não mate Escarazes Vamos lá, deixa eu só matar mais um, vou ver que consegui matar mais um, 17 segundos Tentar ir ali matar aquele Toma, toma, ai não, era o meu último, já não consigo pessoal 6 segundos já não dá 6º lugar pessoal, mesmo assim não foi mal 6º lugar Foi bom Não tinha armas nem nada Foi fixe, foi fixe Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, foi um videozinho um pouco diferente Mata-mata, não é hábito de fazer mata-mata E por isso, este maurito Não hábito de fazer mata-mata Mas, gostei de fazer Foi fixe Bom pessoal, espero que tenham gostado, não se esqueçam Likezinho, comentário Se gostarem muito Compreidem com os vossos vídeos, é tudo e Fui Fui Fui